Segura aqui Aí eu vi um contato Espera aí Tem até serviço para instalar uma bolha aí É o finalzinho que a gente tem, né? Agora é com a coxa Ai, meu Deus, você tem um patacão Com a coxa Suspenda aqui Fih, abre aqui, Fih São duas vacinas É para a titibeira Não tem nada, não resiste Não tomou ainda Não Vai dar mais não? Só essas duas mesmo, né? Não pensei que era no outro braço